Uma casa ficou totalmente destruída na manhã de hoje após um incêndio no bairro do Novo Mundo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o dono dessa residência estava embriagado e teria então provocado esse incêndio. Mas por que ele fez isso? Vamos saber. WT tem as informações. Deixa eu ver. O Corpo de Bombeiros foi chamado a uma ocorrência que foi registrada na manhã desta quarta-feira aqui no Novo Mundo. Como nós podemos acompanhar, esse incêndio destruiu praticamente quase tudo nessa casa que tem dois cômodos. A gente observa os estragos que foram deixados aqui pelo incêndio. As imagens do Henrique Moura estão retratando toda essa situação, toda essa destruição que aconteceu aqui nessa casa que é pequena. A gente acompanha a cama, foi totalmente destruída. As marcas também da fumaça estão bem expostas na parede aqui da residência. Nós podemos observar que também atingiu as telhas brasilites. A gente vai aproveitar para conversar agora com o Tenente Maurício. Tenente, quais informações iniciais o Corpo de Bombeiros recebeu sobre essa ocorrência? Segundo informações, é que tem um rapaz embriagado e tocou fogo na própria casa porque brigou com a moradora de frente. Mas quando a gente chegou aqui no local já estava sanado o fogo, já estava controlado. Ele chegou a se ferir? Não, chegou não. Ele estava totalmente embriagado. Sem condições até de falar, ele não tinha. A polícia militar, a Tenente, também deu apoio a essa ocorrência? Isso, foi acionada a PM e a PM já estava próxima e já fez a captura do mesmo. A vizinha se feriu ou não? Não, não houve vítima nenhuma. Tudo tranquilo, tudo sob tranquilo. Quantos militares foram empregados nesta ocorrência? Foram duas viaturas com 16 guarnições. O homem que provocou esse incêndio aqui, ele foi preso pela polícia? Isso, já foi conduzido à central de flagrante. Tenente, muito obrigado pelas informações. Portanto, uma ocorrência que foi atendida tanto pelo Corpo de Bombeiros quanto pela Polícia Militar. Do Novo Mundo, William Chavares.